Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Eu entendi o sinal do sofá do seu desenho mais Apenas, você já está na hora? Eu vou fazer um dano. Você é a semancha para fazer música. Assim... Eu estou fazendo música. Apenas, você já está na hora de fazer música. Apenas. A CIDADE NOVA Amém. Amém. Você não está falando. Não está falando. A música. E aí eu tenho algumas coisas. A liga-liga, a milha-liga. A milha-liga, a milha-liga, a milha-liga, a milha-liga, a milha-liga. Amém. Amém? E aí, dizer com.. e aí? Dê que? Dê que você? E aí, dizer com você. A Deus, DJLá, vai avançar ela. Amém. E aí, dizer com você! Amém. Para ser salado e sobre liga? Amém. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Não se desce, não se desce, não se desce, não se desce mais tarde. Não se desce, não se desce. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL